Oi amigos, tudo bom com vocês? Hoje o tema é como fazer o filhote dormir. Aqui é a Cal, esse aqui é o Tunicão, que é o dono desse canal. E fica até o final do vídeo, porque com todas essas dicas você vai entender como fazer uma rotina aí pra que seu filhote durma na hora certa. Mas antes de começar, não se esquece de se inscrever aqui no canal, ativar o sininho de notificação e já deixar o like no vídeo pra ajudar nosso canal a crescer. Então agora vamos pro conteúdo. Então vamos lá amigos, a gente sempre recebe essa pergunta, principalmente de mamães aí que acabaram de receber o cachorrinho em casa. Sempre tem essa pergunta, como que eu faço ele dormir? Ou reclamações, assim, ele fica me acordando de noite, ele chora, eu não tô conseguindo dormir. Então assim, é um problema realmente muito comum, justamente quando o filhote chega em casa, tem esse estranhamento aí com o novo ambiente e muitas vezes ele fica fora da rotina da casa. Eu até já falei um pouco sobre esse assunto no vídeo sobre cuidados com filhotes, vou deixar o card aqui pra você ver, que também é um vídeo que te ajuda bastante nesses primeiros dias. Mas como eu disse, é uma coisa comum, porque pensa, o filhotinho ele tava acostumado com uma outra rotina antes de chegar na sua casa. Ele tava acostumado ali com o dia a dia do canil, da matilha ali onde ele estava inserido. Então pra ele é uma mudança muito grande mesmo, entrar ali na sua casa, até ele se acostumar, leva um tempo mesmo. Mas aí você me pergunta, então, ah, o que eu devo fazer? Então, o correto é você fazer ele se adaptar à sua rotina e não você ficar se adaptando à rotina dele. Então você tem que criar uma rotina aí de horários certos pra fazer as coisas, alimentação, hora de brincar, até mesmo a interação com ele tem que ser até certa hora aí, pra que ele não fique muito agitado à noite. Então, principalmente à noite, não ficar agitando muito ele. Até porque com toda essa rotina que você já vai ter feito durante o dia, vai chegar à noite, ele já vai tá mais cansado e vai entender que é hora de dormir. Lembrando que aqui no canal eu sempre deixo a dica do adestramento online. Com esse adestramento você vai aprender a aplicar na prática aí toda essa rotina com o cachorrinho. Desde como ensinar ele a comer na hora certa, até todo o passo a passo ali, a rotina de atividade mental, atividade física, comandos de obediência pra você dar pra ele. Então é muito legal por isso, porque você aprende ali a se comunicar com ele e ajuda muito nessa questão aí dele entrar na sua rotina. Eu vou deixar o link aqui na descrição, entrando aqui pelo meu link você tem acesso a uma página aí com super desconto. Então, continuando aqui, como eu falei, a interação deve ser feita até no máximo duas horas antes da hora que você quer dormir. Então, por exemplo, se você vai dormir às dez horas da noite, você brinca com ele, interage com ele até umas oito. Pra é que ele não fique agitado nesse período aí perto da hora de dormir. Então, você brinca com ele até duas horas antes da hora de dormir, oferece alimentação. Com isso, ele já vai estar ali com a barriguinha cheia, não vai ter mais interação com ele, ele não vai ficar mais agitado. Vai dar aquele soninho ali de fazer a digestão e ele vai começar a entender e diminuir o ritmo dele, né? Pra chegar ali até umas dez horas da noite, ele já vai estar mais no momento de dormir. Outra coisa que é muito importante é você ter essa rotina de atividade física e mental com ele. Com isso, ele gasta ali a energia dele durante o dia pra chegar à noite e ele entender que é hora de dormir. E é claro, né, que quando ele é filhotinho, você não pode sair pra passear, né? Tem toda essa restrição aí por conta das vacinas, mas dentro de casa mesmo, você pode brincar com ele, fazer comandos de obediência, usar brinquedos interativos, que é uma coisa que vai gastar ali os neurônios dele tentando entender, brincar. Pra ele também, tudo é uma nova descoberta. Então, tudo que você mostrar de alguma atividade nova pra ele, que interesse a ele, ele vai achar tudo o máximo. Então, é importante você gastar essa energia física mesmo, de fazer ele correr, buscar brinquedinho, faz ele cansar. E também a energia mental. A energia mental também, muita gente nem pensa nisso. Mas você começar a ensinar ele, por exemplo, como senta, onde faz xixi, tipo, todas essas coisas aí que ele deve aprender, já vai cansando ele também, porque ele vai se concentrar em fazer aquilo, ele vai tentar entender o que você tá querendo dele. Então, isso ajuda muito também na rotina. E claro, como eu falei, a gente não tem o dia inteiro ali pra ficar interagindo com ele. Então, por isso é importante os brinquedos interativos, brinquedinhos ali, que ele vai se entreter sozinho. Eu vou deixar alguns aqui na descrição também pra você ver. Alguns desses, eu deixava o Tonico lá e ele ficava horas brincando sozinho. Aí, quando chegava a noite, ele já tava cansado, porque ele já tinha brincado tudo que ele tinha pra brincar. Então, com todos esses fatores aí, com essas atividades que você vai fazer tudo junto, ele vai entrar no ritmo da sua casa. E, consequentemente, vai chegar na hora ali de dormir, ele vai entender que é a hora dele dormir também. Bom, espero que essas dicas te ajudem aí no seu dia a dia. Muito obrigada por assistir até o final. Então, até a próxima. Beijão! Tchau, amigos! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!